Quando o sumeiro chegar, a gente pode esperar que, seguindo o padrão que a gente viu em Inazuma, vai chegar um conjunto de artefatos novo e, com isso, um outro domínio para a gente farmar os artefatos agora para os nossos personagens dentro, já que esses foram confirmados oficialmente para 3.0, né? E tudo indica aí que vai ser isso mesmo, vai ter um conjunto novo para os personagens dentro. E aí surge uma questão, surge um problema. Qual o primeiro problema que surge? O primeiro problema é o seguinte. Pelo padrão que a gente está vendo, os nossos queridos personagens dentro estão com foco em proficiência elemental. E proficiência elemental, para quem não sabe, é um dos status mais difíceis de você conseguir artefatos para. Então, por exemplo, os atributos principais, se você pegar na sua areia do tempo, as chances maiores são de vir algo de vida por cento, ataque por cento, defesa, tem 10% apenas de chance de sair alguma coisa de recarga e 10% apenas chance de sair alguma coisa de proficiência. Então, são status literalmente mais raros. Eles não têm a mesma chance de aparecer. Pelo contrário. E aí, quando a gente olha para as outras peças também, a coisa fica até pior, né? Então, cálice, você tem apenas 2,5% de chance de ser um cálice de proficiência. Então, se você precisar de cálice de proficiência, as chances são horríveis, horríveis. E para a peça da cabeça, a tiara, a chance de ser o item, de ser de proficiência, é apenas de 4%. Então, você farmar peças de artefatos que tenham o status principal de proficiência é algo horrível, é tenebroso. Até para os status secundários, proficiência também é um status um pouquinho difícil de você pegar. Os mais fáceis de você pegar é ataque e defesa por cento. E aí, proficiência está aqui nos 10%, né? Pelo menos, não é tão difícil quanto taxa e dano crítico, tá? A gente vê aqui, ó, 10% de chance de aparecer no status secundário, na sua pena e na sua flor, né? Lembrando que, por que eu estou focando tanto em proficiência? Porque, pelo que parece, até agora, Deandro vai querer ter um pouquinho de proficiência. Pelo menos, é o padrão dos personagens que a gente viu até agora. Porém, isso pode até não ser surpresa para quem já parou para farmar, por exemplo, o Sete Sombra Verde, né? Que você quer peças de proficiência e é horrível você conseguir peças boas. Então, eu vou fazer umas pontinhas aqui e vou mostrar para vocês qual a probabilidade de você conseguir pegar uma espécie desses artefatos com pelo menos dois status bons, que é o mínimo, né? Doizinhos, dois espatozinhos, os outros dois topados. Igual, por exemplo, esse cálice, né? Qual é a chance? Quanto tempo, mais ou menos, eu vou demorar para conseguir uma peça como essa ali do Sete Dendo? Nessa parte desse vídeo que eu, por favor, sai do vídeo. Aí agora, vamos ver quanto tempo a gente demora para conseguir uma peça aqui de proficiência na areia do tempo. Então, deixa eu botar uma aqui na areia do tempo. Eu quero peça de proficiência elemental. Tá aí, legal. Quantos status? Dois status bons para ter uma peça decente, né? Quanto tempo aqui, mais ou menos, para a gente conseguir uma peça dessa? Ok, 50% de probabilidade. Uma semana? Ah, uma semana para conseguir uma peça mediana aí da areia do tempo, farmando só o domínio, né? Pode ser qualquer um dos dois artefatos. Legal, tá legal, vai. Não é uma coisa do mundo, não. Para um artefato mediano, tem que ficar farmando uma semana direto. Beleza, beleza. Se eu quiser três status bons, quanto tempo tempo vai demorar? Caraca, para conseguir uma peça com três status, 42 dias de farm? Eu só quero um negócio um pouquinho melhor. Não é muito melhor, não. Eu sou um pouquinho melhor. 42 dias para ter três status bons. E olha que eu não estou nem escolhendo qual set eu quero. Qualquer um dos dois sets. Meu Deus. Assim, eu estou olhando só para os sub-status se eles vão vir lá na defato. Porque tem a chance ainda de upar errado, né? Provavelmente você vai precisar de mais de uma semana para conseguir o status bom lá no negócio. Porque você ainda tem que ter sorte na hora de upar. E mais de um mês lá para conseguir o negócio com três status bons. Porque pode ser que upe tudo na defesa. Igual o Pô aí. Enfim. Tá. Essa é a areia do tempo. Que é 10% de chance de conseguir o item de proficiência, né? E a tiara? A tiara é 4% de chance de conseguir o item de proficiência. Calculando essa tristeza aqui. Vou botar que eu quero o item na cabeça. O semental. É lá. Vamos colocar aqui dois status bons. Vamos ver quanto tempo vai demorar. 15 dias. Farmando só o domínio. Vai conseguir com dois status. Com chance de upar errado ainda. Negócio mediano. 15 dias. 15 dias de resina. E três status bons. Meu Deus. Que coisa horrível. Sim. Isso aqui é um crime para a humanidade. Três meses. Para conseguir um negócio decente. Para a cabeça. Três meses. Beleza. Não vamos entrar em desespero, né? Porque vai que o personagem quer proficiência elemental. Mas normalmente dá para usar um taxa crítica dano crítico. Então não vai ser tão ruim assim, né? No pior dos casos aí. Vamos olhar o cálice agora com calma. Com calma. Vamos olhar o cálice. Tá? Tem proficiência elemental aqui. Mas digamos que você quer um bônus de dano elemental. Bônus de dano elemental. Isso aqui é bônus de dano. Outro set como o Coring e tal. Dá para improvisar. Mas bônus de dano dentro a gente não tem nada. Tá. Vamos ver quanto tempo a gente vai demorar para conseguir um cálice de bônus de dano dentro. Não deve demorar tanto. Vamos lá. Colocar uma calculadora aqui. Eu quero um cálice. Bônus de dano elemental. Qualquer um dos domínios. Não vamos ser criterioso. Por enquanto, né? Qualquer domínio aí. Se eu quiser ir um domínio específico. Não sei se vai ficar bom. Vou botar qualquer domínio por enquanto. Qualquer domínio por enquanto. Tá. Sem nenhum bônus. Nenhum status que eu queira. Uma semana? Para eu começar a usar meus personagens? Para dropar? Dentro? Uma semaninha? Sete a dez dias? Mas eu não quero nenhum status. Pode ser HP. Tá bom. Dá para usar, né? Dá para usar. Pelo menos. Vai ter um cálice de bônus lá dentro. Uma semana faz mano. Demorar uma semana para você poder usar sua coli. Se eu quiser ter dois status bom. Um cálicezinho. Mas respeito. Quinze dias. Quinze dias? Para ter um negócio decente? Eu tenho até medo de botar três aqui. Ai meu Deus. Vamos lá. Três status bom. Tarei seis dias. Um mês. E se eu quiser vir um domínio específico? Em vez de qualquer domínio. Três meses. Quatro meses. Três meses. Quatro meses. Vai ter um negócio bom. 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 De alguns dos domínios ali. Bônus do ano dentro vai ser complicado gente. Vai demorar para a gente ter um negócio decente. E aqui é sem parar. Só farmando um artefato. Se você parar para farmar mora. Material de ascensão. Tem que gastar resina matando boys ainda. Quer dizer que isso aqui vai demorar mais que isso. Tem que farmar talento. E se você for azarado assim. Pode ser que demore até uns trezentos dias né. Tem chance. Tem um dez por cento aqui ó. E vai demorar trezentos dias. Pode ser você o dez por cento. Lembrando. É aleatório. Não tem nada garantido aqui. Não tem pitch. Pera aí Robester. Então até para mim vai ser complicado. Vai ser complicado apenas para os free to play. Eu que faço refil de revisina também. Vou sofrer para pegar um artefato de bônus do Andendro. Se eu tiver azar. Não tem garantido. Quero um negócio bom para o meu Tainari. Isso é seis. Não quero botar um negócio mais ou menos não. Oi Robester. Vamos botar alguma forma de comprar artefato bom aí. E... Gente. Acabei de reparar uma parada. As contas na calculadora sobre o bônus de dano G. Andendro. Sim. Essa aqui é a lista de status primários que pode vir no Calice. Vai entrar bônus de dano Andendro aqui. Isso quer dizer que as porcentagens vão ser... Vão ser distribuídas. O total tem que dar 100% né. Ainda. Então. Se eles não mexerem. E continuar o padrão. Quer dizer que esse valor vai diminuir. Então não é 5% a chance de você conseguir um bônus de dano Andendro. Vai ser menor. Então as porcentagens lá são... Estão erradas. Estão maiores. A chance vai ser pior do que estava ali. A chance vai ser pior gente. Do que eu mostrei para vocês. Sim, a gente pode ter esperança que a Rua e o Huberto mudem o sistema como funciona. Diversão! 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 Obrigado.